O SENHOR SABE O salmista afirmou no Salmos 139, 1 a 6 Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto De longe conhece os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir A simples leitura do texto deixa bem claro o quanto o Senhor conhece de todos nós E o que ele conhece? Ele conhece tudo? Tudo significa tudo Jesus exemplificou esse tudo afirmando em Mateus 10, 30 E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados O Senhor sabe tudo sobre sua vida O Senhor conhece você de uma forma pessoal, íntima e completa Ele sabe detalhadamente sua história passada, presente e futura E invade minuciosamente cada canto de seus desejos, interesses, propósitos, motivações e pensamentos Explorando cada canto secreto escondido de sua alma O que ninguém sabe ou o que você tenta esconder, o Senhor sabe Se você começar a viver na plena certeza de que o Senhor sabe tudo sobre você Três coisas acontecerão Primeiro Sua identidade ficará bem definida, pois você buscará agradar ao Senhor E nunca precisará ser o que não é ou o que os outros querem que você seja Segundo Sua integridade aumentará, pois você não precisará viver escondendo seus erros e pecados Antes, humildemente, os confessará ao Senhor Em terceiro Suas orações serão diferentes, pois você começará suas orações dizendo Pai, estou aqui para falar sobre o que o Senhor já sabe Assim, descanse na certeza Sua identidade é